E tem um assunto que está aí no noticiário nacional e eu não sei se a imprensa baiana ainda se tocou para a gravidade desse tema. Eu estou falando sobre um chamado dossiê feito e assumido pelo Ministério da Justiça de um tal movimento de policiais antifascistas. Eu nem sabia da existência disso. Teve um baiano que foi citado, ele é bacharel em ciências políticas, ele é estudante agora de direito, pelo que eu soube, e eu quero saber do próprio, faço questão de conversar com ele aqui, como é essa história? O que é que tem de verdade? O que é que tem de exagero? Qual a participação dele nesse movimento? Se existe esse movimento? O nome dele é Alex Agra, está aqui comigo já, já aposto. Obrigado pela presença, viu Alex? Prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Pabllo. Bom... Um bom dia para você também, Pabllo. Eu disse tudo direitinho, você é bacharel em ciências políticas, estudante de direito, é isso mesmo. O que mais você está fazendo da vida? Isso mesmo. Eu sou bacharel em ciências políticas pela UFBA. Estou agora cursando direito na Universidade Católica, e minhas áreas de pesquisa são segurança pública e economia política do desenvolvimento. Eu estou exatamente nessa semana concluindo a elaboração do livro que até o fim do mês vai ser publicado, que se chama Dispositivo Autocrático de Segurança, produto da minha pesquisa de monografia. Ótimo. Inclusive, eu vou indicar aqui, Alex, eu sei que muita gente vai se interessar por essa conversa nossa. Então, quem quiser ampliar, depois que terminar a liga, quem quiser ampliar o conhecimento sobre o trabalho de Alex Agra Ramos, está aqui no Instagram, a página dele, agra.ramos. Alex Agra Ramos, bacharel em ciência política, bacharelando em direito pela Universidade Católica. E o contato dele, alexagra.ufba.gmail.com, ele lê e responde rápido, porque foi assim que a gente manteve nosso contato. Ô Alex, é muito bom ter você aqui para esclarecer os assuntos. Primeiro, eu queria saber sobre esse movimento da polícia antifascista. Esse movimento existe? Ele consiste em quê? E você faz parte dele? Existe sim. Veja só, esse movimento, ele começou, acredito que lá nos idos de 2016, 2017, com policiais, maior parte deles ligados à atividade sindical, seja aqueles que assumiram diretamente sindicatos, ou aqueles que lutavam por melhoria nas condições de vida dos policiais. E o coletivo, ao identificar, os policiais, ao identificarem que os seus dramas não eram dramas particulares dos estados, mas eram problemas de todas as polícias que aconteciam a nível nacional, eles buscaram nacionalizar o movimento sob o título de policiais antifascismo. Entendi. E eu não sou exatamente uma parte do coletivo, porque eu não sou policial. Mas o meu primeiro encontro com policiais foi antes de eu entrar na universidade, eu era ainda segundo ano lá no Instituto Social da Bahia, o ISBA, lá em Ondina. E eu fui para a primeira conferência de policiais civis do estado da Bahia, onde lá eu conheci o Ricardo Balestrere, que é quem prefacia meu livro, e é um dos outros citados no dossiê. Ele foi secretário nacional de segurança, diretor da Anistia Internacional, e para mim foi um grande mentor nessa área de segurança. E longe do que o dossiê aponta, porque o dossiê me coloca como formador de opinião, eu estou longe de ser um formador de opinião dos policiais. Eu, na verdade, eu tive muito a minha opinião formada pelos policiais, no sentido do seguinte, a minha produção teórica, a minha elaboração de pesquisa, parte muito daquilo que eu convivi com os policiais, daquilo que os policiais me relataram, porque, diferente dos outros citados, foram o Paulo Sérgio, o Luiz Eduardo Soares, o próprio Ricardo, eu nunca fui secretário nacional de segurança, nunca ocupei nenhum posto de cargo público. O meu trabalho é, efetivamente, um trabalho de pesquisa e de militância junto aos policiais, e eu vejo que eu me diferencio deles no sentido de que eu tive a minha formação, até formação humana mesmo, influenciada pelo crescimento com policiais, sobretudo um policial federal que foi presidente, ainda é, presidente dos sindicatos policiais federais, o José Lima. Tudo bem, aí vamos, então, entender a história toda por partes. Para existir um movimento de policiais antifascista, antifascismo, é preciso que exista fascismo e, talvez, dentro da polícia. Ele existe? O que é o fascismo? E por que ele está incorporado na polícia ou em outros segmentos da sociedade? Olha, essa é uma excelente pergunta, Pablo. Na minha avaliação, pessoal, não há fascismo no Brasil, não há possibilidade de haver fascismo no Brasil. Essa é uma análise que eu faço devido ao seguinte, o fascismo foi uma experiência muito particular que aconteceu em um período específico do desenvolvimento histórico mundial, em que um conjunto de países, destacadamente o Japão, a Alemanha e a Itália, mas aí você tinha também como tentativas, talvez, vamos dizer assim, fracassadas Portugal e Espanha, com o salazarismo e com o franquismo, o que acontece? O fascismo foi uma experiência de países que se industrializaram tardiamente, ou seja, cuja industrialização data do período do final do século XIX, e esses países, devido à necessidade de participar da chamada Corrida Imperialista, ou seja, da chamada Partilha Imperialista do mundo, eles tiveram a necessidade de desenvolver rapidamente a sua indústria, desenvolver rapidamente sua produção de maneira forçada, e para isso precisavam de um regime político que alijasse, que excluísse completamente participação popular. Daí o surgimento de um movimento, como foram os movimentos fascistas desse período. Além disso, tem uma outra questão, que é o seguinte, o capitalismo, quando ele começa no mundo, tradicionalmente, ele começa com a via clássica, que são as chamadas revoluções burguesas, que aconteceram lá na França, aconteceram lá na Inglaterra, em dada medida nos Estados Unidos, foram momentos em que a classe que a gente chama de classe burguesa, que é a classe que funda o capitalismo, tinha um ideal iluminista, que é aquele ideal que a gente aprende lá na faculdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que pós 1848, que acontece o massacre de 3 mil operários na França, a burguesia muda esse caráter e passa a ter um caráter anti-iluminista, ela passa a ir contra esses ideais de liberdade que ela defendia. E a gente vê, até nesse momento, algumas contradições na defesa desse tipo de ideal de liberdade. Quando a gente pega, por exemplo, o Toussaint de Louverture, que é o autor que escreveu Jacobinos Negros, a gente vê a contradição entre a ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, que existia na França, ao mesmo tempo que a França mantinha uma colônia na Argélia. Então, liberdade, igualdade e fraternidade para quem, né? E aí, sobre essa questão do fascismo das polícias, os policiais, o movimento de policiais, diagnostica o fascismo de uma maneira diferente da maneira que eu diagnostico. Eles diagnosticam o fascismo como uma forma de vida, como um elemento característico da reação. E eles entendem que isso está presente nos policiais, mas não na individualidade policial, tanto que o coletivo tem uma preocupação muito grande, sempre que eles vão ao público, de se apresentar como um coletivo de policiais antifascismo e não antifascistas. Porque eles entendem que não se trata de uma questão de natureza individual, mas uma questão de natureza institucional. E aí o movimento surge com pautas de reforma do sistema de segurança pública, como um movimento que vai expor contradições que existem internamente nas próprias instituições policiais, que para a gente que está de fora parece que elas não existem. Parece que é possível defender a polícia e defender o policial ao mesmo tempo. Quando, do ponto de vista concreto, é impossível defender a instituição policial e os policiais. São coisas diferentes. Entendi. A gente vai detalhar sobre isso, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, já que você é especialista e estudioso, sobre casos de violência policial, de abuso de autoridade, muito comuns aqui no Brasil, aqui na Bahia, e agora em debate internacional. Agora, continuando, estou com o Alex Agra Ramos, ele é estudante de direito e bacharel em ciência política, e é citado em um dossiê produzido lá por uma célula do Ministério da Justiça, o senhor ministro André Mendonça, em que ele estaria participando como formador de opinião, palavras lá do dossiê, desse movimento de policiais antifascistas. A pergunta, o que você já sabe, Alex Agra, sobre o dossiê, o que é que você tem de informação, tanto a respeito do que é citado sobre você ou outros integrantes, e isso, na sua opinião de estudante de direito, é legal o governo fazer esse tipo de ação? Veja, Pablo, eu sei exatamente a mesma medida que todo mundo sabe do que foi divulgado na mídia sobre o dossiê, porque o dossiê ainda não veio a público. Houve uma apresentação, uma chamada do STF para prestação de esclarecimentos, em que o ministro da Justiça disse que não monitora cidadãos, mas que a função do Ministério e da CEOP está lá prevista no SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, e tudo mais. E houve uma reunião da Comissão de Controle de Atividade de Inteligência, uma reunião, para mim, que é fundamental, não só pelo caráter do dossiê, mas porque a Comissão de Controle de Atividade de Inteligência estava há muito tempo sem ter reunião. A própria Jandira Feghali, a deputada do PCdoB, ela disse que, na época que ela era líder da minoria, dificilmente eram chamadas reuniões da Comissão. Não sei por que que ela não tornou isso público antes, já que ela era membro da Comissão, isso deveria ter sido tornado público, deveria ter sido questionado antes, mas, enfim, cada um tem as suas razões políticas para agir, né? Eu acredito que o que eu sei é exatamente o tão pouco que todo mundo sabe, eu sei que o meu nome está presente no dossiê, pelos nomes citados, muito por conta do Congresso de Policiais Antifascismo, que eu participei no ano passado, lá em Pernambuco, e que estivemos na mesma mesa, eu, o Luiz Eduardo Soares, e o Ricardo, praticamente sentados um do lado do outro. O Paulo Sérgio, que é um dos outros citados, ele sequer tem alguma ligação com o coletivo de policiais, ele foi citado mais por conta de, me parece, um manifesto antifascismo, um manifesto em defesa da democracia, algo dessa natureza. Já a questão do ponto de vista legal, veja só, o SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele prevê o monitoramento em casos do seguinte, o funcionamento de qualquer sistema de inteligência é abastecer a presidência da República de informações para o processo de tomada de decisões. só que, quando você tem o monitoramento de um setor específico da sociedade, quando você tem o monitoramento de cidadãos, você precisa ter uma base legal muito forte que justifique do ponto de vista legal, inclusive com controle externo, com autorização do Ministério Público, com conhecimento do Judiciário, você precisa ter esse tipo de autorização legal para poder elaborar esse tipo de monitoramento. E o Ministério da Justiça, como foi exposto, não tinha esse tipo de autorização porque sequer é capaz de via público para justificar a razão de existência desse dossiê. Inclusive, a CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, não tinha essa função de inteligência há um tempo atrás. Tinha uma função de inteligência, sim, do ponto de vista da integração da informação de polícias de todo o país. Quer dizer, você pega as informações das polícias dos estados e junta. Me permita interromper nesse ponto porque aí eu já estou pensando aqui com a cabeça do Ministro da Justiça. Vamos, por hipótese, a CEOP, como você fala aí, se ela tiver um trabalho, por exemplo, de monitorar ações diversas no Brasil, entre outras coisas, para combater o terrorismo. E se ela tiver alguma suspeita, e eu não sei também, você pode até me informar, de que há atos ou iniciativas com cunho terrorista dentro desse movimento de policiais antifascistas, isso não justificaria, por exemplo, eles começarem a monitorar essas ações? É, mas veja, Pablo, se você buscar, por exemplo, as pautas do coletivo de policiais antifascismo, são pautas extremamente voltadas para a reforma institucional do sistema de segurança pública, inclusive, o movimento de policiais antifascismo, se você olhar na camisa do movimento, na divulgação da imagem do movimento, eles têm lá carreira única, ciclo completo e desmilitarização, que são as pautas que estão na chamada PEC 51, que foi uma PEC proposta há um tempo atrás, uma PEC de reforma do sistema de segurança, que teve uma participação muito grande do Luiz Eduardo Soares na sua criação. Então, aí, do ponto de vista político, primeiro, você já tem uma contradição, um movimento que pauta reformas dentro da institucionalidade, historicamente, você não tem em nenhum momento histórico um movimento que pauta reformas dentro da legalidade e que parta para a ação terrorista ao mesmo tempo. Todo movimento que parte para a ação terrorista, ele não tem como pressuposto a defesa da legalidade, tampouco a defesa da democracia, como é o caso do movimento de policiais antifascismo. E aí, vem uma segunda questão, o dossiê vincula ao movimento de policiais antifascismo uma coisa que a ele é estranha, que é um suposto manual de terrorismo que ninguém teve acesso, que ninguém do movimento sabe do que se trata e ao vincular esse dossiê ao movimento de policiais, ele visa criminalizar o movimento de policiais. Agora, isso não é inédito na história do país. Lá atrás, em 64, pouco antes do golpe, a doutrina de segurança nacional, ela diferenciava o chamado público externo do público interno. O público interno eram aqueles policiais, tanto de forças revolucionárias, policiais e militares, tanto de forças revolucionárias, como era o caso de Jacobi Gorender, de Nelson Werneck Sodré, de Luiz Carlos Prestes, quanto de forças legalistas, como era o caso de Brizola e do movimento pela legalidade, que garantiu em 61 que Jango fosse, assumisse a presidência, já que era o que estava previsto na Constituição, também chamado Movimento Constitucionalista de 61. O público interno eram todos esses policiais e militares, todos os membros do aparato repressivo, que eram identificados como uma ameaça à estabilidade do governo. E aí, havia um esforço para criminalizar também o chamado público interno, tanto que nós tivemos, pelo que nós temos de dados até hoje, cerca de 5 mil militares que foram assassinados, torturados, expulsos das instituições, exilados, presos, então, sujeitos a mais diversas atividades de repressão. Então, o que é importante mencionar aqui? O coletivo de policiais é um coletivo pautado extremamente na defesa da democracia e na ideia de reformar a segurança pública por meio de atos legislativos, por meio de diálogo com o Congresso Nacional, por meio de diálogo com parlamentares. É um coletivo à esquerda, eles não fazem questão de esconder isso, mas você veja, por exemplo, que nesse Congresso que aconteceu em 2019, estavam lá presentes Marcelo Freixo, Ciro Gomes, Maria do Rosário, que inclusive protagonizaram a cena lamentável no Congresso, o José Maria, lá do PSTU. Então, você tinha um conjunto de representantes de partidos políticos que atuam na legalidade e que estavam discutindo ali questões do ponto de vista legislativo do movimento de policiais antifascistas, pautas do movimento de policiais que estão voltados a mudanças legislativas. Então, assim, ainda que se o governo tivesse algum pressuposto de que o movimento tem algum fundamento terrorista, o governo teria que apresentar ao judiciário e às forças de controle do sistema de inteligência essa justificação. Mas ela não se encontra, ela não se apresenta. Tudo bem. Entendi, então, que você menciona que não há nenhuma iniciativa de ruptura antidemocrática, por exemplo. Por outro lado, você mesmo já chegou a citar aí que os membros do movimento antifascismo dentro da polícia têm um caráter de esquerda e aí talvez seja o ponto em que o governo se sinta ameaçado politicamente. seria isso como se fosse um partido clandestino, um partido alternativo que está fazendo oposição ao governo por ser um governo declaradamente de direita e baseado no conservadorismo. Seria por aí uma forma de entender esse caso? Uma forma possível, mas a forma que eu acredito, a razão fundamental da existência desse dossiê é porque, veja só, quando você tem um governo que desdefendeu os policiais, desdefendeu as instituições policiais e aí você tem um grupo de policiais que surge questionando esse governo, o que seria em tese a base do governo, né? Questionando que esse governo não defende os policiais e mostrando, expondo publicamente contradições que existem internamente da polícia, o governo enxerga esse movimento como uma ameaça, porque ninguém quer ouvir, por exemplo, dos próprios policiais que a polícia vaza informação, ninguém quer ouvir dos próprios policiais que é preciso mudar a estrutura do sistema de segurança para melhorar a qualidade das investigações, ninguém quer ouvir de mais de 70% da polícia militar, segundo a última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança, que os policiais desejam a desmilitarização da polícia. Então, ninguém quer ouvir dos próprios policiais que eles têm questionamentos internos em relação à estrutura do sistema policial, porque é preciso que se mantenha tudo do jeito que está para se manter, inclusive, a estrutura de interesses burocráticos das figuras que estão no topo das instituições policiais. Falo aqui especificamente dos delegados, tanto de polícia federal como de polícia civil, como também dos oficiais da polícia militar. Então, além da questão do movimento com o governo, existe, de maneira mais aprofundada, uma questão do movimento com a própria polícia. eu vejo que um dossiê dessa natureza é uma maneira de não só criminalizar a atividade policial que questiona a polícia, que busca criticar a polícia, mas também de dar suporte às instituições policiais para que essas instituições possam punir esses policiais com, vamos dizer assim, com certa tranquilidade, porque são policiais a própria natureza do movimento, como eu disse, o movimento nasce porque são policiais que em todo o Brasil criticavam e criticam as suas instituições de maneira legítima, criticam inclusive ilegalidades que acontecem nas instituições. Então, agora eu quero entrar nesse assunto, no assunto comportamento e trabalho, prestação de serviço da polícia militar, das polícias militares no Brasil. Como é que você enxerga, qual a sua análise sobre as polícias militares? Elas são muito diferentes de estado para estado e especificamente aqui na Bahia. Ela tem cumprido um bom papel a instituição polícia militar? Não. Em nenhum estado do país a polícia militar tem cumprido um papel efetivo. Mas isso não é culpa na minha avaliação dos policiais militares. Veja só, nós tivemos um processo de transição para a democracia que foi um processo chamado de sucessão transada. você tinha lá na Constituição Federal um conjunto de 13 militares que faziam lobby em torno dos interesses das Forças Armadas. O presidente da comissão responsável pela parte de segurança foi ninguém mais ninguém menos do que Jarbas Passarinho. quem foi Jarbas Passarinho? Jarbas Passarinho foi um coronel aposentado do exército que era um dos grandes defensores da da ditadura militar e também um dos articuladores do ato institucional número 5 um dos signatários do AI-5. E veja só quando você tem esse processo de transição de sucessão transada a polícia militar ela acaba carregando junto com ela um conjunto de características desse momento cujo papel era supostamente combater um inimigo interno que nunca existiu no período da ditadura. Inclusive historiograficamente a gente sabe que não existia esse inimigo interno que esse inimigo interno foi uma justificativa incorporada na doutrina de segurança nacional que foi criada a partir da chamada doutrina de contra-insurgência que era uma política externa norte-americana. Então a polícia ela não teve nenhuma grande alteração durante esse processo de transição da democracia para a ou da ditadura para a democracia. Então a polícia ela é carregada de características que vão ser voltadas por exemplo para uma política de extermínio para a ineficiência do processo investigativo porque ela é dividida em dois ciclos você tem uma polícia que só faz o patrulhamento e outra que só investiga então você tem a divisão do chamado ciclo completo de polícia veja como isso tem uma importância tão grande o Luiz Eduardo Soares no livro dele Desmilitarizar ele dá um destaque importante para isso porque se eu tenho uma polícia que não investiga que ela só faz patrulhamento a única condição dela realizar algum tipo de apreensão são as apreensões em flagrante aí você vai lá nos dados de apreensões em flagrante grande parte das apreensões em flagrante cerca de 74% só tem os policiais como testemunha aí você vai lá no controle externo da atividade policial do Ministério Público pega lá a pesquisa do Orlando Zaccone que é inclusive membro do coletivo de policiais antifascistas um delegado que é pesquisador da área de segurança daí aquilo que eu falei lá no início o coletivo não precisa de formadores de opinião eles têm seus próprios intelectuais policiais pensam também sabe eles também pesquisam eu na UFBA eu pesquisei no Progesp que fazia parte da rede RENAESP que é a rede nacional de autosistutos de segurança pública que constitui na UFBA na faculdade de administração e na faculdade de direito um mestrado profissional específico para os profissionais da área de segurança então os policiais também pesquisam policiais também estudam vou te dar um outro exemplo Nilson Cruzoé policial civil aqui da Bahia das maiores pesquisas sobre polícia política do governo Vargas foi a pesquisa do Nilson e nessa pesquisa lá do do Zaccone a gente vê os critérios que o Ministério Público estabelece para decidir se uma morte é legal ou não e os critérios que o Ministério Público estabelece não são critérios objetivos do ponto de vista da legalidade no sentido do seguinte o Ministério Público ao observar um fato uma morte decorrente de intervenção policial ele precisa observar estritamente o fato em si ou seja ele precisa olhar as características daquele fato mas o que faz o Ministério Público o Ministério Público observa a folha de antecedentes criminais observa onde aconteceu a morte o Ministério Público sequer tem a preocupação de saber se houve uma perícia adequada no local para saber se as armas e as drogas encontradas foram de fato armas e drogas que pertenciam à vítima então você tem uma arquitetura institucional do sistema de segurança pública que gera não só uma ineficiência da polícia do ponto de vista investigativo como também gera por outro lado altas taxas não só de letalidade policial mas de vitimização policial também porque eu costumo dizer sempre olha quando morre uma pessoa negra na periferia e isso o campo de esquerda precisa entender também quando morre uma pessoa negra na periferia morre quem está de chinelo e quem está de coturno morre quem está de boina e morre quem está de boné então todos são vítimas da ineficiência do sistema de segurança pública que é ineficiente do ponto de vista daquilo que a gente espera que é um resultado dos procedimentos de investigação o resultado da redução dos índices de criminalidade mas é muito eficiente no ponto de vista daquilo que se espera dele desde a doutrina de segurança nacional que é a garantia de estabilidade da chamada ordem pública que é uma ordem pública que nesse momento a ninguém interessa então quando você tem por exemplo uma manifestação um grupo de pessoas que está ali buscando por exemplo em defesa de uma atividade grevista você tem uma polícia muito eficiente no sentido de repressão dessa atividade e agora sim por exemplo ainda que a gente partisse do pressuposto de que a guerra às drogas é uma guerra válida uma guerra efetiva a gente tem que se perguntar a polícia está ganhando essa guerra do ponto de vista de dados a polícia está ganhando não está porque a polícia comemora mundialmente essa pergunta está sendo respondida com sonoro não inclusive uma criação exatamente uma criação americana do governo lá de começando com Nixon e implementada com mais pessoas com Ronald Reagan e que desde então está se repensando sobre o fato de não estar vencendo inclusive está se investindo muita grana que poderia estar sendo investida na recuperação das pessoas que são dependentes e está sendo investida na repressão agora antes de terminar eu estou gostando muito da conversa e sobretudo o fato de você mencionar aí que o policial também é vítima o policial pode ser o que aperta o gatilho mas no macro contexto ele faz parte aí do conjunto de vítimas porque o policial não está morando no corredor da vitória e agindo na Saramandaia o policial não está vivendo na graça e indo lá para periperi para fazer sua ação é uma reflexão que eu considero importante da sua parte eu li que você Alex se define como a gente começou o programa falando de Vladimir Putin presidente da Rússia e você se define como marxista aí eu queria saber o que é ser marxista se Marx pelo que eu li Marx foi o ideólogo que deu as bases teóricas sociológicas para a construção do comunismo e se isso é a ditadura do proletariado se o comunismo ainda existe eu tenho muita necessidade de saber porque não vi o comunismo na prática sendo implementado do jeito que está lá na teoria e por que você é marxista veja só a primeira coisa o que é ser marxista eu acho que é uma grande uma grande pergunta a ser feita a qualquer marxista o que é ser marxista no meu horizonte ser marxista é mais do que pegar os livros de Marx para interpretar a realidade embora na minha opinião alguém que se pretende marxista não consegue ir nem até a esquina sem a teoria ser marxista no meu ponto de vista é ter a convicção de que o modelo de sociedade que nós temos hoje é um modelo de sociedade que pelas leis de desenvolvimento do próprio capital e por isso a importância de você conhecer tão bem a teoria é um modelo extremamente inviável sobretudo em um país como o Brasil que tem o chamado capitalismo dependente ou seja não tem um capitalismo autônomo um capitalismo que se desenvolveu como foi o caso por exemplo daqueles capitalismos tardios que eu mencionei anteriormente quando você teve aquele processo do fascismo do nazifascismo esses processos foram alternativas capitalistas inclusive para o desenvolvimento autônomo do capitalismo nesses países o nosso país teve a sua industrialização no período hipertardio ali no período entreguerras com Getúlio Vargas então devido a esse caráter hipertardio e devido também ao processo colonial que é a forma com que o Brasil se insere no mercado mundial o Brasil ele não tem uma burguesia autônoma ela é submissa no mercado internacional não só do ponto de vista dos interesses políticos mas dos interesses econômicos isso é chamado na literatura da economia política do desenvolvimento de divisão internacional do trabalho então o Brasil ocupa um papel menor na divisão internacional do trabalho e é um papel ao qual o Brasil não consegue sair se não pela via da revolução aí vem a questão do que você colocou existem experiências do comunismo hoje do comunismo nunca houve experiência porque o comunismo ele é marcado pela extinção da força política estatal o que nós tivemos foram experiências do chamado socialismo real que aconteceram no Vietnã na China na União Soviética em Cuba e aí cada uma dessas experiências são muito particulares seria difícil analisar aqui cada uma dessas experiências mas eu diria que ainda está muito presente só te interrompendo porque você citou exemplos importantíssimos houve o socialismo real nessas nessas nações que se mostrou ineficiente tanto é que a China hoje pode chamar de qualquer coisa mas não dá para chamar de socialista ou sei lá comunista a China é uma potência rivalizando com a maior potência capitalista a Rússia Cuba pelo que eu estou percebendo também está seguindo o mesmo caminho de uma abertura inclusive veloz para o mercado internacional não seriam sintomas de que a aplicabilidade prática dessa teoria não funciona pelo menos nesse contexto histórico é veja só na minha perspectiva essa discussão do funcionamento do não funcionamento é uma discussão que precisa ser colocada inclusive do ponto de vista histórico veja só ao dizer por exemplo que a experiência soviética não funcionou a gente está partindo daquele momento em 91 em que a União Soviética deixa de ser União Soviética e passa a se desmembrar o Estado Russo vem a criação da Rússia e tal mas eu acho muito complicado você falar que um país que em 1917 ainda tinha um caráter agrário em 58 estava participando veja de 17 até 58 a industrialização brasileira durou pelo menos 50 anos e saiu um pouco da condição de agrário exportador para exportação de bens intermediários enquanto o desenvolvimento produtivo soviético saiu de um país semifeudal para um país que estava participando da corrida espacial norte-americana então do ponto de vista do desenvolvimento econômico a União Soviética funcionou não tem como se orgulhar Alex de Stalin por exemplo a condição que Stalin colocou aí até uma conversa muito mais longa eu entendo o trabalho de Lênin mas a condição que Stalin colocou para manter esse tipo de preponderância lá no Oriente é uma condição de massacre é uma condição de extermínio é uma condição de xenofobia uma condição comparável inclusive com a de Hitler você concorda com isso? eu não vejo dessa forma eu não sou não tenho apreço por Stalin não é a orientação minha a orientação stalinista na verdade na minha opinião Stalin na sua concepção do ponto ele tem uma importância política muito grande na manutenção da União Soviética mas na sua concepção teórica ele causou danos inclusive para a América Latina porque ele e o grupo dele ao incorporar a visão da terceira internacional de que de uma visão esquemática de desenvolvimento dos meios de produção ele acabou causando um impacto negativo na América Latina do ponto de vista da interpretação de possibilidade de revolução para a América Latina porém é preciso fazer e eu acho que tem um historiador que apresenta isso com fontes porque eu acho que todo debate inclusive esse debate do socialismo é um debate a ser feito de maneira científica ou seja com base em fontes históricas um historiador muito bom que eu acredito que apresenta esses dados é o chamado Domenico Losurdo que ele faz um balanço crítico muito bom no quais eram as condições históricas específicas de ação ou seja o que podia e o que não podia fazer estar ali naquele momento e dentro daquilo que ele podia fazer quais foram os erros dele inclusive se fala muito do mito de Holodomor e tudo mais que são mitos que do ponto de vista de uma historiografia já foram rebatidos agora há uma crítica sim a ser feita sobre a perspectiva do socialismo real as possibilidades de desenvolvimento concreto do socialismo real é uma grande discussão nessa perspectiva eu acho que hoje um dos grandes enfrentamentos que muitos marxistas fazem de algumas correntes teóricas defendem que os países socialistas não avançaram porque não avançaram na destituição do Estado alguns defendem que os países socialistas não avançaram para o comunismo por razões de estrutura econômica porque a estrutura pensada para se fazer uma revolução é a estrutura pensada para um país desenvolvido mas veja só eu estive em Cuba eu fui a Cuba a princípio de férias inclusive uma das fotos que você mostrou foi lá em Cuba mas eu tive um objetivo ao ir para Cuba também porque eu fui para Cuba em 2017 um momento em que eu não tinha uma formação teórica muito muito definida e a minha experiência de visita em Cuba foi uma experiência muito importante porque exatamente isso daí foi no Museu da Revolução foi uma experiência muito importante que eu tive porque lá eu pude conhecer o sistema político cubano eu pude conhecer a história de Cuba eu pude conhecer a história de um lugar em que foi feita de fato a revolução e por exemplo o povo cubano embora haja o mito da fuga do povo cubano de fato muitas pessoas saem de Cuba mas eu tive a oportunidade de conversar com o povo cubano o povo cubano tem um extremo apreço pelas figuras que construíram a revolução lá não só Che e Fidel eles tem um apreço por Raul eles tem um apreço muito grande pelo Simón Bolívar que teve uma influência muito grande eles tem um apreço muito grande pela literatura cubana pela literatura de autores que influenciaram sua cultura como é o caso do Ernest Hemingway que apesar de não ser cubano teve uma grande parte da sua vida lá em Cuba inclusive a Marina que fica em Havana se chama Marina Hemingway então veja só uma curiosidade para você por exemplo como é que Cuba tem taxas tão baixas de criminalidade Cuba a partir de um pressuposto de ocupar o tempo dos jovens com três coisas aprendizado ou seja a escola tanto que um dos marcos de Cuba históricos são não só seus índices do ponto de vista educacional mas a chamada campanha de alfabetização que eles fizeram uma segunda característica cultura então o conhecimento da literatura cubana o conhecimento do esporte o conhecimento da música de vários aspectos isso comparado aqui no Brasil você veja que poucos no Brasil conhecem a literatura de Lima Barreto de Machado de Assis poucos conhecem a obra de Heitor Villalobos poucos conhecem até mesmo alguns mais recentes Patativa do Açaré Luiz Gonzaga Pixinguinha Dominguinhos até mesmo os baianos e os nordestinos conhecem o Jorge Amado que é um dos ícones que inclusive não conhecem a literatura de Jorge Amado inclusive do socialismo que foi inclusive a lei de liberdade religiosa foi uma lei aprovada por Jorge Amado na época ele era deputado pelo PCB exatamente então lá eu tive a oportunidade de conhecer eu vejo assim que o grande desafio que eles enfrentam hoje é o embargo econômico norte-americano porque o que que acontece quando Cuba faz a revolução ela rompe com essa chamada divisão internacional do trabalho e ao romper com a divisão internacional do trabalho ela fica sujeita a uma necessidade de desenvolver ela mesma individualmente veja uma ilha menor se não me engano menor que a Bahia sem muitas condições de fazer até porque a Bahia é do tamanho da França se não me engano mas é uma ilha muito pequena com pouquíssimas condições de fazer um desenvolvimento econômico acelerado como foi o desenvolvimento soviético mas é uma ilha que hoje tem condição e a gente sabe que tem não só pelo discurso cubano mas pelo reconhecimento de próprias instituições como a ONU a OMS é um país campeão na educação na medicina o único país latino-americano que já deu como solucionado o problema da Covid-19 em que a situação da Covid está mantida não por vacina mas por medidas por conta da sua medicina inclusive a medicina que eles exportam a gente teve aqui o programa Mais Médicos mas eles tiveram os médicos cubanos tiveram importância muito grande na reconstrução do Haiti na reconstrução de Uganda quando teve aquele massacre enorme lá naquela região foram convocados para a Itália no auge da crise sanitária Alex eu conversaria com você há muito tempo sobre Cuba eu já tinha prometido a mim mesmo só converso sobre Cuba no dia que eu for lá também eu não vou ficar comentando sobre Cuba de ouvir falar diferente de você eu estou em desvantagem porque você conheceu lá de perto não tem nem como argumentar contra ou a favor mas já vi que você é um rapaz um jovem interessado estudioso desejo boa sorte para você e cuidado aí com esses dossiês com essas investigações né porque a gente não sabe o que é que pode vir de lá um abraço viu Alex sem dúvida um abraço enorme Pablo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no seu programa foi um prazer enorme é muito difícil encontrar hoje um espaço em que a gente tenha uma liberdade tão grande de fazer um debate como esse que a gente fez aqui eu agradeço muito a você pela cordialidade pela atenção e pelo convite desejo sucesso total ao programa e pelo visto não é à toa que é um programa campeão de audiência na madrugada é verdade é verdade aqui a gente consegue debater temas interessantes que normalmente na programação da televisão é muita correria para a gente ter tempo de aprofundar alguns assuntos e você já está convidado a gente vai fazer um debate mesmo de verdade quem sabe socialismo capitalismo direita e esquerda com vários debatedores para a gente colocar opiniões conflitantes opiniões divergentes mas que façam crescer a capacidade de análise do público e aí cada um escolhe de uma maneira muito democrática o caminho que quer seguir combinado? combinado sem dúvidas valeu meu irmão um abraço convencer com Alex Agra Ramos ele é bacharel em ciência política estudante de direito e é citado lá como formador de opinião dentro do movimento de policiais antifascismo citado em um dossiê elaborado por um núcleo do ministério da justiça do governo federal eu quero mostrar para vocês agora a situação da volta às aulas e aí tchau 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 Obrigado.